Super beijo pra você, beijasso, tá? Então acessa aí, gente, meionoste.com.br Suiane Pessoa, meu Deus do céu. Eu invadi, só pra falar pra você, que eu sou fã dela, eu vim fazer pra ela que te amo, Suiane. Obrigada, obrigada. Você é tudo de bom, tá? E sabe aqui todo, todo, todo dia, eu tô lá no programa, aqui em casa, assistindo a Suiane, pensando que é tudo de bom. Não, 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 não. Vamos continuar, obrigada, tá bom? Beijo. Bom, vamos continuar, então, aqui o programa, né? Hoje nós vamos conhecer agora...